Contrei você aí, Aldirinha eu te chamei, você não quis ouvir Bati no seu portão, você não me atendeu Pra conversar com você, pra conversar Era com você, eu quero com você Aldirinha e você estava ali, se escondeu Na hora que eu apareci, você nada ocorreu Eu era pra conversar com você Pra conversar, era só com você Ela está com você Essa música, você pode usar na inauguração da obra Ou na hora que você estiver fazendo um romance nesse quarto Porque foi feita aqui a música pra ver Um abraço, tá bom? É meu próprio Um beijo Um abraço, tá bom? Um abraço, tá bom?